Olá pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Danilo Laranjeira, para quem não me conhece. Então, antes de começar o vídeo, já deixa aqui embaixo o seu like, se inscreva no nosso canal para a gente poder dar continuidade com esse canal no YouTube, ok? Então, com 5 inscritos, já vou fazer um novo vídeo, ok? Hoje, eu quero falar de um assunto que é um tanto ainda polêmico, infelizmente, que é a questão de negros no YouTube. Nossa, parece assim, olha o escândalo. O século XXI ainda estava se discutindo preconceitos contra negros e tudo. Cara, ainda existe muito, muito. Exemplo disso, mesmo nessa ferramenta que é a internet que todos podem ter acesso, o número de youtubers negros é muito baixo, baixíssimo. E quando tem algum ou outro, a quantidade de visualizações não é tão grande, por exemplo, quando é com um branco. Infelizmente, não é invenção, tá? E é estatística e tá aí no YouTube. Vocês mesmos podem comprovar. Prova disso, e isso me entristece muito, é que ontem eu estava fazendo pesquisas de clareamento dental e tem, assim, vários vídeos, vários vídeos de pessoas que fizeram um tratamento caseiro e um desses vídeos era de uma mulher negra e tinha outra, muitas mulheres brancas. E, assim, a disparidade da quantidade de views é uma coisa gritante, porque enquanto as youtubers brancas tinham 100 mil, 80 mil visualizações, a negra, gente, pasmem, tinha mil e alguma coisa. Pode parecer pouco, pode parecer que é caso isolado, mas não é, não é. Olhem a quantidade de youtubers brasileiros, os maiores youtubers brasileiros, e contem nos dedos e me digam quais deles são negros. Infelizmente, ainda viver nessa sociedade muito preconceituosa, não só contra negros, contra homossexuais, contra mulheres, de todo tipo, ainda é um dilema muito grande, mesmo no nosso século XXI, em pleno ano de 2017. Eu sou a prova viva de sofrer discriminação, porque eu sou negro, obviamente. E, assim, eu moro numa cidade pequena, que se chama Teixeira de Freitas, que é no extremo sul da Bahia. Ele faz divisa com o Espírito Santo e Minas Gerais. E, assim, é uma cidade do interior realmente. Então, a mentalidade das pessoas é muito isolada, é muito fechada ainda. Então, por exemplo, isso me entristece muito, mas já me aconteceu indo no shopping aqui na cidade, por exemplo, ao entrar na loja, eu ser seguido simplesmente por seguranças, porque eu sou negro e, na concepção dele, eu iria roubar. Isso, claro, me deixa muito triste. É uma realidade que ainda acontece, mas, assim, temos que falar, tem que debater, tem que expor, porque só assim chega conhecimento das pessoas em geral e só assim a gente pode combater mais esse preconceito. Então, assim, esse canal também é um meio de desabafo. E para aqueles que querem conhecer mais da minha vida, e está começando agora um canal no YouTube, então, por favor, gente, se inscreva abaixo, dê um like, dê um suporte para o canal Evolução. Valeu!